O senador Paim foi quem recolheu as assinaturas para criar a comissão. Ele precisava de 27 assinaturas. Ao entregar a mesa do Senado, ele já contava com o apoio de 50 senadores. A ideia é provar que as contas da Previdência são superavitárias. Nós temos dados dos procuradores da Fazenda. Nós temos dados dos fiscais da Previdência. Nós temos dados dos fiscais da Receita. E eles provaram para nós e vão provar pelo Pago Brasil, nesta CPI, que a Previdência é superavitária. Eles vão provar que, infelizmente, tem alguns empregadores que descontam de 8% a 11% do trabalhador que nos últimos quatro anos deu quase 100 bilhões. a apropriação indébita e botaram no bolso. Não passaram para a Previdência. E a pressão dos movimentos sociais já começou. Representantes sindicais e dos movimentos populares acompanharam o senador até a porta do plenário. Até a meia-noite, os senadores podem mudar de ideia e retirar a assinatura do requerimento. Eu não acredito que 30 senadores vão entrar na política do dano que se recebe. Eu não acredito que algum senador, que 30 senadores, se acovardem na hora de investigar as contas da Previdência. O pedido da CPI foi assinado, inclusive, pelos senadores do governo. Vale lembrar que, neste momento, está na Câmara uma proposta que faz grandes mudanças na Previdência. Os senadores avaliaram que a CPI pode ser mais um espaço de debate. O governo entende como natural a instalação da CPI da Previdência e entende que será uma instância para esclarecer, sobretudo os dados, os números, o porquê da necessidade de se fazer a reforma. É preciso dar sustentabilidade à Previdência Social brasileira. A Previdência é sempre um pacto entre gerações. A população está ficando cada vez mais velha, mais idosa. E, numa perspectiva de um horizonte de longo prazo, o número de pessoas na ativa para cobrir aqueles que estarão recebendo a aposentadoria será cada vez uma relação menor e, portanto, é evidente que os cálculos da Previdência têm que serem revisitados. Obrigado.